No vídeo de hoje vou te dar o quinto motivo para você jogar Starfield, construção de naves. A mecânica de construção introduzida pela Bethesda em seu novo game veio na melhor hora possível, no momento em que grandes empresas entraram numa onda de corte de conteúdos e promessas quebradas. Veio para mostrar que quanto mais liberdade é dada ao jogador, maior as chances deste jogador se sentir recompensado e atraído para o universo. Se não é possível construir tudo, dá para construir muita coisa. Aqui você pode não apenas fazer a sua nave ao seu jeito, mas escolher cores, módulos específicos e dar a sua cara ao seu equipamento de primeira importância, a nave. Não se engane, sem uma nave você não é nada em Starfield, não faz nada em Starfield. Impossível viver sem uma nave, até porque ela é a sua casa, pelo menos de grande parte dos jogadores e NPCs. Aqui você pode roubar uma nave, encontrá-la, ganhar ou até comprar. Pode melhorar, desconstruir, vender, modificar e começar uma do zero, após vender todas as partes dela. Quando eu digo começar do zero, é não literalmente do zero. Você tem que ter uma nave, você pode vendê-la por completo e construir outra no lugar. Você precisa de uma nave como ponto de partida. Você escolhe marcas de fabricantes, tamanhos, altura e largura e comprimento de sua nave. Modifica setores inteiros ou parte por parte. Quem quer algo prático, rápido e sem muita complexidade, pode usar a ferramenta. Quem gosta de brincar de construir e gerenciar, pode também. Eu vou ver se consigo deixar para vocês imagens de naves diversas sendo mexidas aqui. Mas se não der, eu mesmo gravo um pouco, para que vocês possam ter uma boa ideia. Eu gravo um pouquinho de eu mesmo mexendo. Eventualmente, posso fazer até um tutorial de como mexer nas naves, bem completo, se vocês quiserem. Eu já disse isso algumas vezes e vou aproveitar esse vídeo aqui para refrisar. O ideal, para que você não fique frustrado, é pensar estrategicamente bem, antes de tomar decisões. É uma mecânica cara, custosa. Portanto, o ideal no início é focar em naves que possam te trazer uma grana. Em especial, cargueiras. Porque vão conseguir transportar muita coisa. E assim vocês vão poder vender estas coisas todas. Depois disso, vocês podem melhorar na nave de exploração de vocês e modificar uma terceira para combate. Aliás, deixa eu dar um adendo aqui. Eu acho que você não precisa se focar em três tipos de nave, não. Eu acho que a parte da carga, você pode jogar tanto na de combate, quanto na de exploração. Mas o ideal é você ter pelo menos uma ou duas naves focadas para combate e uma ou duas focadas para exploração. Mas ambas é bom ter bastante espaço para carga. Eu acho que você não precisa ter um terceiro tipo apenas para carga. Não sei se é prático ou mesmo viável ter uma nave que faça tudo. Até porque quem faz tudo não faz nada de maneira excepcional. Eu tenho uma de combate e uma exploradora. Pretendo pegar a exploradora, que é a nave Frontier, aquela nave inicial, e transformá-la numa cargueira. Na verdade, quando eu digo isso, não é bem transformá-la numa cargueira tirando a capacidade de exploração dela, não. É só aumentar a capacidade de carga dela mesmo. Sem me focar em batalha. Imaginem só os mods. O que não farão com essa mecânica de construção? Assim que as coisas se estabilizarem com a Bethesda, ou os mods forem seguros, por assim dizer. Lembrando que não são apenas os módulos diferentes, mas os fabricantes destes módulos que alteram a nave por dentro. Além de habilidades que vocês podem destravar. Exemplo. Um fabricante A vai te entregar um módulo de habitação bem rústico, bem funcional. Cadeiras rasgadas, cores fortes, e tudo com cara de cargueiro de avião comercial. Já uma fabricante B ou C vai entregar um visual de primeira classe, limpo, estiloso, e com cara de luxo e de trabalho dedicado. Ter fabricantes diferentes numa mesma nave pode ser interessante se você souber como dosar, misturar. Caso contrário, pode ficar bizarro e até mesmo cafona. Enfim, deixo mais este motivo para vocês, esta personalização e construção de naves, como razão para dar uma chance ao Starfield. Se você ainda não está jogando, deveria dar uma chance e tentar. Abraço para vocês e até o próximo vídeo.